Comprei um ventilador refrigerador de ar, esse fera aqui, mas aí será que é bom? Será que funciona mesmo com esse calor? Vamos testar se realmente ele entrega tudo que a propaganda fala. Então bem, no final do vídeo vou deixar para você o valor e se realmente funciona, porque já usei ele uma semana inteira, mas vou mostrar para você aqui. Fica nesse vídeo, é interessante para a gente que não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado. O ar-condicionado é muito caro e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar o ar-condicionado. Vai subir lá para cima o preço da energia. E esse pequenininho aqui entrega tudo, viu? Mas vamos conferir se realmente funciona, se é bom. Vamos nessa? Então pessoal, está na mão, vem em uma caixinha e também não é muito grande. E há cores que tem essas daqui, essas quatro cores. Vamos ver aqui como funciona. Então lembrem gente que eu já usei uma semana e a gente vai realmente testar aqui com vocês. Se funciona mesmo, está aqui. E vem esse cabo aqui, para poder estar ligando. Vou deixar a caixa aqui. Como eu falei para vocês no início do vídeo, ventilador e refrigerador de ar, pessoal. E tem outras funções a mais aí. Está tudo aqui, olha. Fica no vídeo até o final que eu vou falar para vocês o valor que foi ele. Está aqui, pessoal. Tudo aqui. Esses manuals que a gente nunca usa. Deixar o manualzinho aqui. Gostei bastante, gente, que ele vem com... Com essa alçazinha aqui, olha. Certo? Aqui é onde a gente liga USB. Lembrando que ele só funciona, pessoal. Se tiver USB ligado, vou ligar aqui. Ele tem um jogo de luz, pessoal, que está aqui. Nessa parte aqui, o jogo de luz. Aqui vai todas as cores. Ou você deixa em uma cor automática. O ventilador é a primeira parte. Muito bom. Ele tem três velocidades. Está aqui. Deixa eu passar para esse lado aqui. Eu vou mostrar mais direitinho para vocês. As três velocidades estão aqui. E aí vamos... Vou desligar aqui. Vamos colocar a água. Está desligado. Lembrando, gente, é aqui, olha. É para você colocar aquele cheirinho. Que está escrito aqui, olha. Para quem gosta de colocar aquele cheirinho, é só tirar isso aqui e colocar. É água. Você vai estar retirando aqui. Olha, vamos colocar. E para ser um mini ar-condicionado, a gente precisa colocar o gelo, pessoal. Então, vou secar aqui. Vou colocar o gelo aqui, olha. Como eu falei para vocês, utilizei, a gente utilizou a semana inteira, gente. Mas fica aí que eu vou falar para vocês se eu gostei desse linha ar-condicionado. Essa aqui pode levar tudo para o tecanto, viu? Então, está aí. Vamos fechar. Tem uma borrachinha aqui, olha. Essa borrachinha faz a vedação, já que é para você andar para um lado e para outro com ele. Você vai dar um aperto. Aqui, gente. Então, vamos ligar ele. Ligar o ar. O ventilador. Aqui, olha. Bem silencioso mesmo. Vamos estar ligando aqui. A parte do ar-condicionado que sai. A condicionada que eu falo, gente, olha. Tem as quatro botãozinhos aqui e sai. Então, você vai ligar nos três aqui, olha. Aqui é o jogo de luz que eu falei para vocês. As cores diferentes. E aqui é o tempo que pode deixar ligado. Você pode deixar uma hora, duas horas, até três horas. Que é o tempo que está aqui. E você faz o movimento, se você quiser deixar um pouco para cima, olha. Ou para baixo. O vento, gente, sai bem geladinho mesmo. Que é para purificar o ar da região onde você está ali, com um ambiente pequeno. O gelo vai ajudar bastante mesmo. A ser aquele arzinho mais melhor. E o melhor de tudo que eu falei para você. Você pode estar utilizando aqui do potecão. Pode ter movimento, se quiser essa água não vai cair, olha. Já que tem a vetação. Olha, você não quer o ar, você pode estar desligando o ventilador. Está ligando só ele, olha. Olha, que bacana. Essas várias cores aqui também servem como um abajur para o seu quarto ali, para a sua região onde você está usando ele. Pessoal, eu gostei, para ser sincero, porque o preço muito bom, primeiro preço, bacana. Ele custou R$ 65,00 mais o frete. Mas eu estava vendo, isso foi de mercado livre. Você encontra mais em conta. Então, para a nossa região, o frete, se eu não me engano, foi R$ 12,00. Saiu por menos de R$ 70,00. Pede ao menos de R$ 80,00. E o bom, que você está num quarto, do jeito que está quente, ele vai te ajudar bastante com esse ventilador aqui. Com essa quantidade de água que a gente colocou, não tem a quantidade certa. Eles não falam a quantidade certa, mas acredito que seja mais ou menos 600 ml de água, enfim. É muito bom. Eu recomendo, porém, não é um ar-condicionado, como eles falam nas propagandas. Mas ajuda, ajuda, o vento sai bom. É um unificador de ar, bacana mesmo, gostei. Eu recomendo você que quer adquirir um mini ar-condicionado para você trabalhar, colocar na mesa ali, aonde você está. Ou até mesmo no ambiente onde tem criança, essas coisas, pode comprar. Realmente funciona. Esses dias que a gente está testando, é show de bola. Está aprovado. Esse eu recomendo. Deixa aí se você já usou, se você pretende comprar. Realmente é top. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.